Seja bem-vindo ao canal Irmão da Live e nós estamos no meio de um curso de Rolirix Projeção na Igreja e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre este programa, vamos acrescentar nossa primeira letra mas antes, no vídeo passado eu esqueci de colocar uma configuração, nós vamos agora para o computador ajustar essa configuração e logo depois já vamos estar acrescentando nossa primeira letra vamos selecionar a opção arquivo, vamos clicar em configuração de exibição e nós vamos aqui em efeitos de transição, eu esqueci de falar sobre essa opção no vídeo anterior, nós vamos agora clicar em efeitos de transição normalmente o seu vai vir com 700, mas nós vamos estar colocando 200 só isso, vamos na bíblia também, lembrando que ele tem algumas opções aqui bíblia, imagem, anúncios, todos eles nós vamos colocar para 200 colocado todos eles em 200 e podemos dar um ok, seria somente isso, podemos fechar já e agora sim, toda vez que eu clicar e mudar o meu hino ele vai ter uma agilidade nessa troca e vocês vão gostar da experiência e quem está vendo o Datashow também vai ter uma experiência mais agradável dessa troca de letras antes de nós acrescentarmos a nossa primeira letra nós vamos mudar o tema que nós vamos deixar um padrão eu gosto de deixar preto dependendo a visualização do seu Datashow dependendo o seu projeto enfim, aqui fica a sua escolha mas eu vou fazer, vou criar um tema novo para que essa visualização aqui tenha um fundo preto e não um vídeo que acaba tirando a atenção das pessoas eu quero só que elas se dediquem ao olhar a letra então por isso que eu gosto de deixar o fundo preto vamos apertar em tema aqui no ladinho na setinha do lado e vamos criar um, certo? aqui já aparece a opção de plano de fundo as configurações aqui da nossa letra e os fundos e aqui é a opção de salvar vamos alterar o plano de fundo para a cor preta vou arrastar aqui o conta gotas selecionei o preto e vou dar um ok já apareceu o preto aqui na minha tela, certo? aqui nas fontes eu costumo deixar a fonte bebas, tá? eu vou deixar esta fonte disponível na descrição aqui vou deixar o link dela para você baixar mas eu gosto muito dessa fonte fica uma imagem muito boa, tá? após nós escolhermos a fonte nós temos a opção de cor, né? temos a opção de negrito, itálico o espaçamento e o espaçamento entre as letras, né? aqui é o espaçamento entre as linhas e aqui o espaçamento entre as letras e nós vamos basicamente aqui se você quiser trocar de cor eu deixo no branco e aqui eu costumo deixar então no 0 ou no 1, tá? tem que ver como que vai ficar melhor no seu data show aqui eu gosto até um pouquinho mais do 0 que eu acho que fica melhor, tá? aqui eu não mexo, né? mas basicamente se eu colocar um menos 10 ele vai juntar minhas letras então eu deixo no 0 que seria o padrão, certo? em alinhamento eu sempre deixo nessa centralizado e aqui também certinho, tá? então não mexe nada em efeito se você quiser dar algum efeito algum brilho, sombra, enfim também não costumo mexer em nada contorno também não comentário é o comentário que nós vamos falar ainda em algum vídeo sobre o retorno de palco, tá? nós não temos aqui mas eu sei que tem igrejas que usa destes comentários aqui pra só o cantor lá que tá vendo essa letra só ele tem acesso, né? a este comentário aqui, ó e a igreja vai ter acesso ao resto das fontes, tá? só da letra principal então esse aqui seria um retorno aqui de palco que eles chamam mas isso aqui não vem a calhar agora, tá? quem sabe mais pra frente a gente faça um vídeo sobre isso perfeito? mas pra que fique padrão a nossa cor da nossa logo ela tem um laranjado, né? então eu vou usar aqui um laranja aqui pra que esse comentário fique em laranja pra destacar aqui se nós um dia usarmos o retorno de palco certo? feitas as configurações nós podemos clicar no disquete aqui pra salvar salvei e prontinho aqui, ó já está preto aqui minha tela com as letras maiúsculas da fonte Bebas, né? que a fonte Bebas ela é toda maiúscula eu prefiro assim a experiência de quem está assistindo é muito melhor então agora nós vamos dar dois cliques, né? e já vamos ver como ficaria a nossa projeção já com essa letra preta tá? dei dois cliques e como você nota já apareceu aqui a minha tela, né? a tela preta aqui já com o bem-vindo do Rodrigues que se é a projeção e pode ver que a minha logo ganhou um destaque já especial aqui ela já aparece muito melhor do que aquele vídeo que chamava muita atenção então eu prefiro assim, ó bem clean e uma imagem bem boa se eu der um ask ele volta aqui pra minha tela como de costume como você já aprendeu então basicamente é isso e nós vamos agora acrescentar a nossa primeira letra aqui no Rolirics e nós vamos projetar ela aqui e eu vou ensinar passo a passo disso neste mesmo vídeo vamos lá agora na seção música nós vamos estar clicando e aqui nós temos duas opções de pesquisa, tá? que seria pesquisa pela internet que seria do programa Rolirics ele tem uma uma data base né? que se diz ele tem toda uma sequência já de hinos prontinhos já se caso nós não acharmos nesse primeiro nós vamos pesquisar na internet no Google, tá? então ele tem essas duas opções eu de costume coloco nesse aqui primeiro se eu não acho aqui eu vou direto pro Google então eu vou pesquisar um hino aqui cliquei, né? e vou colocar aqui título artista e letras vou selecionar dessas três opções pra que fique fácil a nossa pesquisa certo? então aqui eu vou colocar aqui ó Deus de Aliança vamos ver se ele vai encontrar pra nós tem um Enter né? ou posso clicar aqui no pesquisar e ele aqui já apareceu aqui ó toque no altar Deus de Alianças sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim é esse no mesmo que eu quero ele tem a versão do David Sasser tem outras versões aqui mas eu creio que a primeira aqui já acertou né? então encontrado né? essa letra aqui que já me mostrou que é essa letra que eu quero mesmo é só clicar em criar música mas pra que fique bem exemplificado digamos que eu não achei aqui no Rolirix então eu vou lá em música e vou pesquisar na internet no Google na segunda opção e aqui sim eu vou estar digitando né? Deus de Aliança vou dar um Enter e ele vai procurar pra mim aqui se ele encontra este hino no Google vai ser muito mais fácil você encontrar porém se a data do Rolirix a data base que eles tem tiver ele é muito mais fácil também de nós criar mas digamos que é esse aqui mesmo eu vou clicar em cima desta letra e aqui ó já aparece a letra do lado e a mesma forma eu posso clicar em música então pra reforçar apareceu aqui eu confirmo a minha letra e clico em criar música então vou criar aqui a nossa música e ele vai vir pra essa tela aqui perfeito? aqui é o meu título ó Deus de Promessas do David Sasser aqui eu normalmente costumo tirar o artista tá? eu deixo só o título do hino pra que fique legal a nossa visualização então eu deixei só o título tirei o artista tirei a anotação tirei o autor tá? deixo só apenas o título aonde ele já aparece aqui na nossa primeira projeção então ele vai sempre dividir uma janela né? que seria essa janela aqui ó que é do título a primeira certo? e a partir de agora nós vamos editar a nossa letra então nessa letra ele dividiu assim ó em na maioria quatro né? quatro linhas né? e aqui nós vemos que na projeção ficou bom também claro que depois nós vamos estar fazendo o teste pra ver se isso realmente ficou bom lá no nosso data show tá? digamos que aqui deu certinho eu separei eu vi que tá tudo certinho lembrando que se você quiser cortar algumas repetições você pode cortar então aqui digamos que ele 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 fala aqui ó uma vez ele já falou deus de aliança deus de promessas aqui ele vai cantar de novo e aqui ele canta mais uma vez a mesma estrofe então eu posso tirar posso excluir essas estrofes aqui e não vai ter nenhum problema tá? aqui também ele repete eu vou excluir e pronto deixei o hino mais limpo possível pra que fique menos projeção e fique mais fácil o controle de quem está no data show então ele aqui ele ficou dividido em cinco partes mais a parte do título então uma duas três quatro cinco seis confirmou certinho né? tudo certo agora é só nós clicar aqui no disquete pra salvar a nossa projeção vou salvar e notem que já apareceu aqui ó a minha projeção salva tá? eu já vou ensinar como excluir uma letra então digamos que agora começou pra valer o nosso rolirix eu já posso excluir esse bem-vindo aqui do rolirix né? basta eu clicar com o botão direito e remover vou aceitar sim e prontinho removi agora só tem a minha letra que eu já coloquei a minha primeira letra tá? então agora nós vamos fazer o teste né? eu cliquei aqui em cima já apareceu a letra aqui do lado pra mim e agora cada vez que eu der dois cliques nessas abinhas eu posso estar mandando aí pra projeção digamos então que o meu líder de cântico ou apresentador vai começar a cantar esse hino eu vou dar dois cliques e já vai aparecer na minha projeção aqui você vai ver aqui na nossa câmera então após meus dois cliques dados na primeira na primeiro slideshow ele já aparece aqui pra mim a mandada aqui do hino né? sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor e tem um jeito fácil de trocar que seria apertando na seta do teclado pro lado né? posso até chorar seria a sequência do hino e eu posso voltar aqui no primeiro slideshow mas como a gente deixou ele bem seco esse hino digamos só com aqueles estrofes sem repetições eu digo que você deve usar o mouse pra fazer essas trocas porque digamos que ele vai cantar aqui o coro Deus de aliança mas tua palavra vai se cumprir e ele vai voltar lá pro posso até chorar então se você não tiver com o mouse aqui se tu der um pra frente ele vai voltar lá não sei que os teus olhos certo? e se eu vier com o mouse aqui e clicar né? vir com o mouse aqui na minha projeção eu dou dois cliques e escolho a projeção que eu quero né? então aqui fica mais fácil né? e eu até digo que existe aqueles mouse que são gamers que eles tem um botãozinho do lado na lateral deles que ele dá um clique duplo essencial pra que você tenha essa facilidade eu falei aqui do mouse mas eu tenho um mouse aqui ó e eu vou colocar bem aqui na tela aqui então esse mouse aqui ó ele tem esse botão aqui ó que é um mouse gamer ele tem esse botão aqui aonde ele vai fazer o clique duplo então eu cliquei aqui ele já vai fazer a seleção pra mim e vai mandar então a partir do momento eu não preciso né? no meu mouse tradicional eu tenho que clicar duas vezes nesse mouse aqui eu clico só uma vez nesse botão que dá clique duplo então fica uma dica boa de você estar adquirindo este equipamento tá? então testado o nosso primeiro hino ele projetou legal né? tá tudo certinho tá fazendo uma boa projeção o nosso logo tá aparecendo ali normalmente e é isso daí espero que você tenha gostado da nossa primeira letra colocada dentro do nosso programa Rolirix e vamos até a próxima aula então vamos ir para a parte de projeção da bíblia e fique conosco aí deixe seu like compartilhe para mais igrejas né? esse curso de Rolirix projeção na sua igreja no seu evento e que Deus te abençoe até a próxima aula e que Deus te abençoe e que Deus te abençoe vem 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 tá